Música O presidente Michel Temer visitou a sede do sistema CNA-Senar nesta terça-feira. Durante o encontro foi apresentado um estudo sobre infraestrutura e logística para o escoamento da safra. Ainda no evento, o presidente destacou a importância dos produtores rurais para a economia do país. O presidente da República, Michel Temer, foi recebido pelo presidente da CNA, João Martins, que ofereceu um jantar aos convidados. Essa CNA sempre está disposta a lhe apoiar, como ele já disse, no momento anterior, quando o primeiro e maior ato seja a transformar esse país num país sério. Os ministros que acompanharam Michel Temer assistiram a uma apresentação com as principais demandas do setor agropecuário para a logística, com o objetivo de facilitar o escoamento da produção. A agropecuária cresce, a soja cresce em torno de mais de 1% ao ano, o milho está crescendo em torno de mais de 12% ao ano, a agropecuária cresce. Em 2030 vamos ter um aumento de 40, 42% na produção no agronegócio brasileiro, então precisamos da infraestrutura e da logística. O superintendente técnico da CNA, Bruno Lucchi, também apresentou o Plano Agrícola Pecuário 2017-2018. O documento prevê políticas públicas de fomento ao setor, como o custeio da produção. Foi apresentada a proposta do Plano Agrícola, priorizando três linhas de investimento, o moderínfica, a irrigação, o programa ABC e o PCA. Michel Temer assistiu aos estudos realizados pela CNA e se comprometeu em atender as demandas apresentadas. Eu quero registrar que estão presentes aqui o Maurício Quintela, que anotou tudo, não é? E logo ele vai verificar como é que ele pode, não é? Como é que ele pode resolver esses temas todos. E o presidente ainda reconheceu a relevância da agropecuária para a economia brasileira. Sem embargo da recessão, sem embargo da recessão, vocês conseguiram sustentar a economia brasileira. Quer dizer, apesar das dificuldades políticas, as dificuldades econômicas, era o agronegócio em geral, não é? A agricultura em geral, que sustentou a economia brasileira. Então, durante todo esse período, o Brasil deve muito à agricultura brasileira e, em consequência, à CNA. E todos aqueles que prestam os seus serviços ao país. Obrigado. 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 Obrigado.